A Volkswagen lançou a linha 2017 do Gol e do Voyage, com mais conectividade, alterações mecânicas, estéticas no interior e no caso dos modelos com motor 1.0, a adoção de um novo motor de 3 cilindros. Mas será que essa revitalização, enquanto a nova geração não vem, é o suficiente para fazer com que a dupla volte a enfrentar seus rivais em pé de igualdade? Elas partem da versão Trendline, tanto o Voyage como o Gol, vem com ar, direção, vidros elétricos dianteiros, airbag e ABS. Tem a segunda versão, que é a versão intermediária, tá? Essa versão se chama Comfortline. Nessa versão, além desses itens de séries do anterior, ela vem com rodas de liga leve, farol de neblina, sensor de estacionamento, computador de bordo, sistema de som com comandos no volante, bluetooth, USB, ou seja, bem completo mesmo. E tem a última versão, que é a versão topo de linha, que é a Highline. Que além de todos esses itens de série, vem com banco em couro, regulagem de altura do volante e frisos cromados nas laterais. Visualmente, os dois modelos estreiam mudanças na dianteira. Com novos faróis mais trabalhados internamente, a grade segue a linha que nasce no farol e o para-choque conta com a parte inferior totalmente redesenhada e novo nicho para os faróis de neblina. A maior mudança mesmo foi na parte traseira aqui do Voyage, né? Essa versão Highline, a topo de linha, a gente tem um aerofólio aqui na traseira, né? Uns frisos cromados, um porta-mala grande. Apesar que o acesso dele é pequeno, às vezes a gente pode ter uma dificuldade aqui para colocar uma mala grande, alguma coisa assim. Bastante espaço, mas um acesso pequeno, né? Já na traseira do Gol, mudam também tampa, vidro e lanternas, mudanças que não se estendem ao sedã. Continua um porta-malas pequeno, apesar que ele tem uma caixa mais funda e ajuda um pouco aí nas bagagens. Já no interior, sai o painel simples e entra um conjunto mais sofisticado. Tudo é novo no conjunto, desde quadro de instrumentos aos comandos de ventilação. Essa versão que nós estamos testando, que é a Connect, né? A primeira coisa que a gente não tem como notar é o painel, né? Lembra bastante o do Golf, né? Principalmente a parte de cima aqui, as linhas aqui, saídas do ar-condicionado. O volante é praticamente o mesmo. Uma coisa que eu senti aqui dirigindo, né? O banco eu achei um pouco duro, né? Então, provavelmente um banco que, em viagens longas, deva cansar um pouco, né? Se senti ele, principalmente as costas aqui, né? Agora a questão da visibilidade, né? Continuar mesmo a do Gol. É um carro bastante adaptado para nossas estradas. Você vê que a gente passa em tramitação com ele, não sente tanto barulho na suspensão, a visibilidade muito boa. A gente está testando aqui também o novo Voyage. Essa versão top de linha, o Highline 1.6. A gente já viu uma diferença aqui quando entra no carro. Praticamente mais o volante, né? Que é revestido em couro, tem um acabamento black piano, o aço escovado aqui no painel, mas o demais é tudo bem parecido com o Gol, né? Sentir também o banco um pouco mais macio. Conectividade é a maior aposta da nova linha. Os modelos adotarão o sistema APP Connect, o mesmo disponível no Fox desde o ano passado. Dependendo da versão, o carro pode vir com tela sensível ao toque de 5 ou 6,3 polegadas, cada qual oferecendo um determinável nível de conectividade. O sistema com tela de 5 polegadas é o Composition Touch, que permite a reprodução da tela do celular no painel de aparelhos, que utilizam plataforma MirrorLink e o Android. Está disponível para as versões Comfortline e Highline. Já o Discover Media, sistema mais sofisticado, além da tela maior, ele integra-se também com aparelhos da plataforma iOS, que vem com navegador de GPS. A questão da multimídia, com a conectividade, o GPS, esse novo sistema aqui com o suporte para o celular, com o recarregador de baterias. Eu acho que essas inovações, essas tendências tecnológicas que a Volkswagen colocou veio para dar um fôlego aí para o carro. Na motorização, o Gol e o Voyagem abandonam o motor 1.0 de 4 cilindros. E a novidade ficou por conta do novo motor 1.0 3 cilindros, já usado no Fox e no Up. Esse motor é a grande novidade do Gol, né? O grande diferencial dele é um motor 3 cilindros, né? E a Volkswagen está apostando na questão da economia de combustível, né? É um motor até mais potente do que o anterior. É uma diferença muito pequena aí. Na gasolina, o antigo 72 cavalos para 75 e 76 para 82 cavalos. Porém, ele acaba perdendo em torque, né? Então, as pessoas às vezes perguntam, mas é mais potente, anda mais? Não, isso não quer dizer que o carro anda demais, porque tem mais potência, né? Depende muito da circunstância. Por exemplo, em subida, eu senti uma dificuldade maior com esse carro. Então, em subida, com o carro pesado, carregado, ele tem menos força, né? São 2.9 kgf a menos do que o outro motor, que já era de esperar, porque é um motor menor. Então, é um motor que foi projetado mais visando a economia mesmo de combustível, né? Um motor, um bloco de alumínio, mais leve, um cilindro a menos. E um outro detalhe que as pessoas vão sentir é a questão, por ser uma cilindragem ímpar, ele sempre vai ter essa vibração, principalmente em rotações mais altas, né? Então, dá aquela sensação que às vezes o carro está falhando, né? Mas não é. É a questão do motor a 3 cilindros mesmo. Isso é característico do motor, né? Nas versões mais caras, o atual 1.6 de 8 válvulas segue sem alterações. O câmbio é o mesmo de 5 marchas, com a transmissão automatizada iMotion como opcional. Esse motor 1.6 é um velho, conhecido aí de todo mundo. Um motor testado e aprovado já há muitos anos. Um motor durável, trunfo nele aí, a robustez dele mesmo, né? A durabilidade, a baixa manutenção. Outra mudança foi a adoção de um freio mais forte na dianteira. Os discos estão maiores e isso ajuda a evitar a fadiga em uso mais severo. Se é a mesma plataforma, o Gol, o Voyage, então a gente tem as frenagens, né? A sede, a suspensão muito parecida, né? São carros firmes, suspensão já bastante testada e aprovada aí no nosso asfalto, né? O grande, né, trunfo aí da Volks que eles sempre tiveram é a questão da durabilidade, né? O Gol sempre foi um carro que liderou o mercado há muito tempo. Então, assim, ele tem um histórico, né? O novo Voyage é um sedã pequeno, né? Então, o grande trunfo aqui é a durabilidade, a confiabilidade que a Volks quis passar com esses carros. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto